Olá! Seja bem-vindo ao site Trilha do Louvor. Meu nome é Andréa Cristiane, mas você pode me chamar de Andy Cris, que são as iniciais do meu nome. Trabalho com música há cerca de 15 anos e atualmente sou ministra de música da 1ª Creti Batista aqui em São Lourenço, Minas Gerais. Estou aqui com esse site porque eu quero abençoar a tua vida com minhas experiências na área da música, com a minha igreja, visto que aqui mesmo estou começando novamente o Ministério do Zero, estou treinando crianças, adolescentes, trabalhando com coro para estar louvando e agradecendo o nome do nosso Deus que merece nada menos do que o nosso melhor. Eu creio muito no que diz o Salmo 47,7, que Deus é o Rei de toda a Terra e nós devemos louvá-lo com inteligência. É nesse intuito que eu quero abençoar a tua vida com esse site. Você pode participar comigo deixando recadinhos no seu mural. Você pode também fazer sua inscrição na ferramenta web Estaleiro Musical, onde eu posso te oferecer uma consultoria online. Posso só estar também indo até a tua igreja, abençoar a tua vida, a tua equipe com dinâmicas musicais, com palestras, com workshops. E eu quero estar realmente aí me colocando à disposição, à sua disposição. Nós sabemos que ninguém caminha sozinho hoje em dia, sem ao menos levar uma garrafinha d'água e fazer uma trilha não é fácil. Tenho tentado caminhar aqui e tenho visto o quanto isso é difícil. Mas se nós estamos juntos, com certeza nós somos melhores a cada dia. Então você pode contar comigo nesse caminho, nessa trilha do louvor e nós vamos dar pra sempre ao nosso Deus. Nada mais, nada menos que o nosso melhor. Porque Ele merece que nós o exultemos com toda a nossa força, com toda a nossa inteligência, com tudo que Ele deixou disponível atualmente. Então seja bem-vindo ao site Trilha do Louvor. Meu nome é Andy Cris e você pode contar comigo nessa trajetória.